Caríssimo Milite, eu sou aqui hoje para te pedir de renovar o teu sim. É o sim de você que faz a obra crescer. Eu sei a importância do sim. Eu também disse sim quando não tinha praticamente quase nada nas mãos a não ser o meu amor a Deus. A Imaculanta a você. E aprendi que quando eu digo sim outros que são ao meu redor se apaixonam por esse sim e se unem. Então eu vi a força do sim e fizemos tudo isso o que você pode conhecer. E hoje, nesse dia, diga sim, te peço persevera nisso. Sabe, o sim não é somente pronunciar com a boca mas é uma atitude de vida é um doar a si próprio porque você acredita no significado dele. É um ato de fé de confiança em Deus de certeza que Deus pede a colaboração de você para levar em frente o projeto dele que é salvar a humanidade. E nós queremos isso sob a proteção da Imaculanta. Mas precisa do teu sim. Vamos, diga sim comigo. E não tenha medo. Nunca vai te faltar nada. O próprio Deus e a Virgem Santíssima vão cuidar de você. Eu te abençoo pela intercessão da Imaculada de Maximiliano Corbe Pai, Filho, Espírito Santo seja sempre generoso. Milite, diga sempre sim a Deus. A Imaculada. Salve Maria Imaculada. A Imaculada.